Tivemos recentemente a passagem de um grande asteroide denominado oficialmente como 7.335-1989-JA, passando pelo planeta Terra, em vídeo anterior. Avisamos que pedras menores iriam vir junto com este asteroide. E isso foi confirmado. O mês de maio vai se encerrar com uma tempestade de meteoros. O espetáculo vai ocorrer a partir da madrugada entre esta segunda-feira e terça-feira para encerrar o mês de maio. Segundo previsão dos astrônomos, o fenômeno será melhor observado na América do Norte. Mas em parte do céu do Brasil será possível se encantar com um verdadeiro show de luzes. De acordo com informações, milhares de meteoros por hora devem cruzar o horizonte, algo que ocorreu pela última vez somente em 1833. Mas o que realmente ocorreu no ano de 1833? Vamos aos detalhes. E aproveite e dê um like para nos ajudar com o algoritmo do YouTube. Este fenômeno que foi observado no Hemisfério Norte. Muitos acreditavam na época que era o fim do mundo. Imagine acordar de madrugada com gritos de desesperos e luzes estranhas iluminando seu quarto. Você abre a janela e vê um tumulto nas ruas, enquanto no céu centenas de estrelas parecem despencar na direção da terra, como bolas de fogo. Foi mais ou menos isso que os habitantes do Hemisfério Norte, especificamente nos Estados Unidos, experimentaram nas noites de 12 e 13 de novembro de 1833. A tempestade de meteoros de 1833 foi a maior que se tem notícia até hoje. O fenômeno causou enorme comoção naqueles que o testemunharam. Para alguns era a certeza de que o mundo estava prestes a acabar, em uma chuva de fogo vindo do céu. O fenômeno foi tão impressionante que alguns pesquisadores estimam que mais de 100 mil partículas entravam na atmosfera em apenas uma hora, iluminando a noite da costa leste dos Estados Unidos como um caleidoscópio multicolorido. O evento celestial já era conhecido dos astrônomos anos na época. Contudo, sua intensidade superou todas as expectativas. Thomas Milner, um cientista inglês que havia viajado para testemunhar o incidente, registrou em seu diário as seguintes palavras. As estrelas em queda ofereceram o mais belo e esplêndido acontecimento de que se tem notícia. Seu colega, o professor Denison Onstead, da Universidade de Yale, também escreveu que aquele era o mais magnífico e impressionante acontecimento presenciado no continente americano, desde a sua colonização. E que era um privilégio poder admirar tão fascinante acontecimento. Porém, nem todos pareciam compartilhar da reação dos cientistas. Para a maioria da população, em especial daqueles que ignoravam a natureza do evento. Aquilo era o começo do fim. E elas reagiram de acordo. Tumultos, depredações e loucura varreram a costa leste dos Estados Unidos. O chefe de polícia de Nova York escreveu em seu relatório na noite de 12 de novembro. Na maioria dos distritos, a massa de pessoas em pânico chegou às ruas em frenesi motivado pelo desespero e pela imagem do apocalipse iminente. As estrelas caíram do céu como se fossem as folhas de uma figueira agitada violentamente. Os policiais tentaram debelar os tumultos, mas a agitação não podia ser contida. Testemunha do evento no estado de Kentucky, Mildred Garland, escreveu em seu diário. Todos sentiam que aquela era a noite do julgamento e que o fim do mundo, enfim, havia chegado. Era possível ouvir homens, mulheres e crianças gritando e chorando desconsolados pelas ruas. Na cidade de Lexington, uma das maiores do estado, houve violentos tumultos e incêndios. As autoridades registraram também saques e pilhagem. Em Harrisburg, no interior da Pensilvânia, foram reportados crimes de natureza violenta, assassinatos e agressões cometidos por uma turma violenta diante do inexplicável fenômeno. As pessoas pareciam sob o efeito de uma loucura coletiva, descreveu um policial. A força pública teve de buscar o apoio do exército que obrigou as pessoas a voltar para suas casas sob ameaça de rifles e baionetas. Em alguns lugares houve resistência e um quebra-quebra generalizado. Destruição de propriedade também ocorreu em Charlestown, capital da Virgínia, onde houve linchamentos e depredação de propriedade. Comunidades de irlandeses católicos serviram como bodes expiatórios. A prefeitura da cidade também foi apedrejada e sérias ofensas se seguiram em uma noite de selvageria e violência. Em Ennestown, no estado do Alabama, uma igreja pegou fogo ou foi incendiada, quando uma turma furiosa tentou forçar a entrada no templo que já se encontrava lotado. Boston, uma das cidades mais esclarecidas na época, não registrou tumultos. Contudo, houve um acentuado aumento no número de suicídios, sobretudo na noite da tempestade de meteoros. No caso mais grave, uma família inteira se trancou no porão de uma casa e compartilhou de veneno para escapar dos horrores do Apocalipse. Ao presenciar o fenômeno, muitos lembraram de um popular trecho do Evangelho de Mateus que diz, as estrelas irão despencar do firmamento antes do mundo terminar. Jesus irá retornar. A verdade é que neste mesmo Evangelho fala que ninguém sabe o dia e a hora desse grande advento, que é a volta de Jesus. Mas demonstrou um conjunto de sinais dentre estes fenômenos relacionados a meteoros e asteroides. E convenhamos que estes têm se intensificado bastante nos últimos anos. Uma tempestade de meteoros acontece quando fragmentos de rocha, oriundo de corpos celestes, entram na atmosfera terrestre. E na noite de terça, o planeta deve cruzar verticalmente uma densa região de detritos, que são resultado de rupturas ocorridas de um cometa ou grande pedra espacial. Essas quebras, rochas menores, produziram uma imensa quantidade que foi lançada ao espaço. Anualmente, essa trilha de detritos deixada por um cometa ou asteroide gera uma chuva de meteoros chamada de tal Herculídeas, de menor proporção. Mas a experiência que está por vir será estonteante. Segundo, cientistas, pois as projeções indicam uma das maiores tempestades já vistas. Para este surto, são esperados até 50 meteoros por hora. A expressão máxima, no entanto, deve ocorrer próximo das 2 horas e 15 minutos, quando a modelagem básica indica de 10 a 100 mil meteoros por hora durante a máxima. Os astrônomos aconselham a observar o fenômeno longe dos centros urbanos e em lugares escuros. E vamos observar. E você, o que achou do nosso vídeo de hoje? Que é inscrito ou não inscrito? Passando por aqui, dê o seu like. Inscreva-se já em nosso canal. Aperte o sino para receber notificações dos próximos vídeos. E até a próxima oportunidade!